Oi pessoal, estou aqui de volta mais uma vez Pra quem não me conhece, eu sou Sinha Souza E como eu havia prometido, gente Hoje estou de volta fazendo esse vídeo mais uma vez Com muito entusiasmo, com muita emoção Para apresentar minha filha Ellen aqui no canal Como eu havia prometido Então, para quem está aqui comigo É Evelyn E sua nova irmãzinha Que ela agora a gente não tira mais do colo Cadê meu bebê? Gente, ela está muito dormiuca Nossa, a minha está dormindo tanto esses dias Mas está quietinha, está acuidada mãe Está acuidada E hoje mamãe me deixou à vontade Mamãe me deixou de camiseta Por causa do calor Agora estou aqui mamãe Querendo dormir, querendo mamar Porque hoje estou muito dormiuca Mas minha irmã, não deixa eu dormir Não deixa Que boba é esse Que não me deixou dormir Que boba é esse que não me deixou dormir Que boba é esse que não me deixou dormir Que gostoso Ai, que vontade de dormir Nossa, que santo Todo mundo me acordando Não deixa eu dormir Deixa Acredito não se vocês vão ver com você Oi pessoal, eu sou a Ellen Já tem 15 dias que estou aqui E só agora eu vim conhecer vocês A mamãe A mamãe e todos aqui em casa Fica todo mundo me babando A mamãe até conversa comigo o tempo todo Já estou até acostumando E fico bem calminha quando escuto sua voz Já o papai não pode me ver na cama Que ele deita comigo e passa o dia todinho Então ele está até tendo mais repouso do que a mamãe E olha que ele nem está trabalhando mais Fica o dia todo em casa Gente, a gente colocou tanto no costume de colocar ela Para rotar assim Gente, não, Emily Porque eu dou mama E Eve é quem coloca ela para rotar Eve já fica esperando do meu lado E ela não deixa eu colocar para rotar Ela faz questão de fazer isso Então assim, de tanto de colocar ela em pezinha Ela já não quer mais caretada, gente Ela quer ficar com a cabecinha durinha assim Né, mãezinha? Quer ficar assim, olha Aí, meu tacinho, gente Eu nasci toda cabeludinha Do jeito que minha irmã queria Para fazer penteada em mim E assim, gente Eu não, aqui em casa Eu não tenho vez A vez sim PDF Chorou Eu corro para pegar E ele corre e passa na minha frente Então assim A gente fica disputando a menina O tempo todo Né, mãezinha? Né? Se a irmã fica me pegando toda hora Né, desce na cola de mamãe? Ai, menina Muito foco E agora a gente está vivendo a nova fase É, está todo mundo aqui papando Essa menina A gente passa o dia todo aqui Não trabalha mais Ninguém sai mais de casa Ela chega o tempo todo em volta dela Dá um chorinho Está todo mundo de pé E está assim porque ele estava dormindo Só que ontem de noite Ela ficou muito tempo acordada A gente hoje não quer deixar ela dormir muito, não Aí Eve já acordou Ela dormiu o dia todinho Já hoje praticamente E quando é agora Ela está aqui querendo dormir de novo Mas Eve não quer deixar Ela chega a ficar nervosinha Né, mamãe? Me solam, mãezinha Gente, olha como é cabeluda Gente, olha como é cabeluda É ceia de cabelo Ai, gente Tira essa tirada Quando eu dormi Tá muito calor, né, filhinha? Tá muito calor Ai, mãe Quero mamar Queria supar o dedo Mas ninguém deixou Supar meu dedinho Ninguém Nem dedinho E nem chupeta Gente, a gente está fazendo de tudo Para não dar chupeta a ela Né, para não causar Deformação na cara dentária Para a boquinha não ficar feia Para os dentinhos não ficar feios Quando tiver maiorzinha Então eu vou fazer o possível Para não dar chupeta a ela Pô, meninas O que carinha de soro é essa, mamãe? Hein? Então, gente Quando o Ellie nasceu logo Eu achei ela um pouco diferente Mas com dois dias depois Eu percebi que ela era Bem semelhante a Evely Quando o Evely era pequena Assim, o nariz é igualzinho Não mudou nada O olho é igual A sondancelha também é igual O que eu achei diferente Foi a boca E o cabelo Que Evely não tinha cabelo Quando era pequena Era bem pouquinho E ela nasceu bem cabeluda mesmo Bem cheinha de cabelo Inclusive agora O cabelinho dela Que nasceu pretinho Gente, tá começando a vermelhar Tá ficando todo gazinho Ela vai ser mais moreninha Porque Evely era bem branquela Quando era pequena E Ellie não Ela é bem vermelhinha Dá pra perceber Que ela não vai ser branquinha Que nem Evely Ela vai ser moreninha Ela vai puxar a minha cor Então assim E pode mudar muito Porque o bebê Quando nasce Você até crescer Muda muita coisa Primeiro dia Que é o dia do nascimento Nasce bem diferente Eu posto um vídeo Aí no canal Você pode perceber Que ela nasceu bem diferente Toda inchadinha Porque sempre é assim Os bebês nascem Enchadinho E depois Começa a mudar Com o tempo Vai desinchando E vai voltando ao normal E com o passar do tempo Muda muito Muda o cabelo Tem um cabelo que cai Outros não Não sei como é que vai ser De Ellen A partir de hoje Estou pronto aí Pra fazer um monitoramento Pra poder estar Respondendo a todos vocês Pra estar analisando O vídeo de cada um E também Estou fazendo vídeos novos E vídeos atualizados Aqui pro canal Né Agora estou já disposta Já estou disponível Já estou bem recuperada Já posso estar Trabalhando já Em cima disso Agora são seis meses De descanso Seis meses de Cuidado Com esse novo bebê Aqui em casa Esse novo ser humano Mais um membro Da família Pra me dar Um pouquinho de trabalho Até um aninho Acredito que o trabalho Vai ser muito Como todos os bebês Dão trabalho Acho que com Ellen Não vai ser diferente As mamães sabem Que cuidar de um bebê Não é fácil Muda totalmente A rotina da gente A rotina não Continua sendo mais a mesma Aqui em casa Muda tudo Até o horário de dormir Muda o horário de acordar Muda tudo E eu estou lutando Pra assim Conseguir adaptar a Ellen Na nossa rotina E não ser o contrário Não a gente se adaptar A rotina dela A gente quer Manter tudo igual E apenas adaptar ela A nossa rotina Mas isso Requer um pouco de tempo Tem que ter uma adaptação ainda Pra ela ir se acostumando Então gente Foi isso E A gente se encontra No nosso próximo vídeo Beijinho Tchau Tchau